Recentemente trouxemos aqui na Central um vídeo em que a gente mostrou a história de um diretor de games safado que estava enganando os seus fãs, que tinham doado dinheiro para o projeto dele de criação do jogo e aí quando chegou na hora de estar lançando o game, ele traiu e enganou os seus fãs e simplesmente cortou o lançamento do jogo para todas as plataformas, exceto para a Epic Store Sim, a loja da Epic Games. Isso é uma coisa que tem rolado bastante recentemente A gente teve o caso do Metro Exodus, a gente teve mais recentemente o caso do The Division 2 e agora parece que está chegando para ainda mais títulos Isso tem se tornado um grande debate da mídia justamente pelo fato da Epic estar tentando bater de frente da Steam da pior maneira possível Ela não está tentando ser um bom serviço, ela está tentando ser o único serviço Sendo que a plataforma dela ainda é ruim, ainda não tem diversos destaques e diversos serviços básicos como questão de conquistas, análises e diversos outros modos como modo offline ou modo de compartilhamento em família Portanto não dá para negar que as ações que a Epic Games está tomando atualmente são claramente moralmente duvidosas Mas parece que a gente vai alcançar um novo patamar, porque literalmente a Epic parece que está roubando as suas informações e roubando as suas informações da Steam sem o seu consentimento ou o consentimento da própria Valve E isso pode sim resultar em um problema gigantesco e até um processo de milhões se realmente dá a merda que eu provavelmente estou pensando que pode dar, né? Enfim galera, quem fala com vocês é o Lion Hoje eu estou aqui e eu vou tentar explicar para o White essa história, essa questão de roubo de informações para vocês entenderem exatamente o que está acontecendo, né cara? É isso aí, o Lion vai tentar me explicar aqui porque é bem complexo A Steam está reclamando bastante da Epic, que ela pode estar roubando essas informações E como tu disse, né Lion, a Epic está querendo criar um monopólio, né? Criar um monopólio aí comprando os jogos E meio que é meio lógico e até faz sentido essas denúncias da Steam Porque você vê que a Epic está crescendo muito Será que ela não está crescendo bastante assim porque ela está conseguindo as informações da galera O que a galera mais joga, né? Então pode ser que isso tenha a ver, cara Correto E agora a gente vai ver exatamente o que está acontecendo Bem, esse movimento todo começou alguns dias atrás Quando houve um post no Reddit Dizendo que a Epic Games estaria utilizando de spywares e trackings em seu perfil O Redditor, Note M. Pertent Acusou a Epic de estar utilizando processos e fazer várias tentativas de acessar DLLs do usuário Que isso é basicamente um arquivo muito presente no Windows Que é uma biblioteca dinâmica de dados Ou seja, vários dados pessoais seus que estariam sendo acessados pela própria Epic E certificados sem informar o usuário do acesso do mesmo De acordo com o post, os dados obtidos foram encontrados por serem enviados para a Epic E o aplicativo da loja da Epic foi encontrado por armazenar essas informações de hardware no registro Em outras palavras, a Epic está indo lá, mexendo nos seus arquivos pessoais Enviando para a nuvem deles e também fazendo uma cópia no seu próprio computador E se, cara, isso parece algum tipo de invasão Acredite, é pior ainda do que parece Existe um arquivo na sua pasta da Steam Chamado localconfig.vdf Esse é um arquivo que contém diversas informações pessoais suas Que vão desde amigos que você tem na Steam O histórico de nome deles, grupos que você tem de amigos Jogos que você já jogou Senhas que você tem da Steam Tudo isso está guardado nesse arquivo localconfig E o que está acontecendo É que como diversos usuários estão mostrando nas diversas linhas de códigos Postadas em diversos fóruns É que o launcher da Epic Games está literalmente procurando E vasculhando as informações da sua instalação da Steam Para poder pegar esses arquivos na própria nuvem da Steam Ou seja, eles estão abrindo Estão vasculhando seus arquivos E fazendo cópias próprias para eles, cara Isso daqui é um absurdo Porque isso é literalmente roubo de informação Pessoal e roubo de informação Corporativa Porque são informações apenas da Steam Fechadas deles Que a Epic está indo lá e tomando para si, cara E são informações muito importantes Porque hoje em dia Você ter informação do usuário É muito mais importante Do que muitas coisas, cara Porque com as informações Você consegue fazer boas campanhas de marketing Você pode saber o que a pessoa quer Até teve uma história engraçada aí Que tu falou, Lion Que aquele dia que tu estava andando de carro com a tua mãe E você estava querendo comprar um óculos, né Você pensou, né Tipo, nossa, eu quero comprar um óculos, né mãe Não sei o que E do nada, quando você abriu o celular na internet Veio uma propaganda de óculos Então assim O Google, ele sabe exatamente o que você está falando Não importa aonde, velho Então é muito importante Eu não tinha falado nunca Nunca pesquisei nada de óculos na minha vida Foi na hora, né Foi na hora, cara Foi bizarro Parece que a Siri olhou e falou Meu Deus, ele quer um óculos Deixa eu colocar um anúncio aqui Então assim Eles estão sempre prontos a ouvir E pegar informações que você fala Que você digita Que você busca na internet Então a Epic Games Indo atrás dessas informações Pegando isso É uma mina de ouro, cara Ela consegue fazer muita coisa com isso Então é por isso que a Valve, né Tá bem preocupada E tá reclamando disso, né Exatamente E o que acontece Isso é disfarçado Isso é mascarado De uma maneira que faz com que o usuário Sinta que ele tem controle da situação Sendo que ele não tem controle da situação Porque o que acontece O launcher da Epic Games Tem a seguinte opção Importe seus amigos da Steam Então se você tem uma conta na Steam Se você tem seu perfil Seus amigos na Steam Você provavelmente tem várias e várias pessoas adicionadas Porque lá é a sua plataforma padrão E ao entrar na Epic Ele vê, né Que você é novo Que você não tem amigos E ele pergunta Você gostaria de importar Sua lista de amigos da Steam Para o launcher da Epic? Ele te dá a opção de sim ou não E se você não quiser fazer isso Beleza A opção vai continuar lá Pro momento que você queira Posteriormente Isso aí é É correto? Tipo Eles fizeram uma parceria com a Steam Pra fazer isso, né Ou não? Isso é uma extensão Bem padrão Isso a gente vê Isso em websites Em programas Em aplicativos Isso é uma coisa bem padrão Tipo Logar com o Facebook Logar com o Twitter Tipo no Spotify Exatamente Sim É basicamente, sabe Logar Ver sua lista de amigos Só pra poder ter uma conexão Entre os aplicativos Isso é normal E isso é É confirmado pelas duas empresas Isso é apoiado pelas duas empresas Elas entraram em acordo pra isso O problema É que mesmo que você Clique em não Ou que você nunca Sequer mexe Em uma das duas opções O programa tá ativo E tá pegando as suas informações Entendeu? Não existe uma opção Se você quer ou não fazer isso Ele tá fazendo sem você mandar, cara E isso é um absurdo O fato das pessoas estarem vendo Essas linhas de código Descobrindo que tá rolando Essas informações Mostra Como os caras Tiveram a cara de pau De fingir que estão dando Uma opção pra você E eles estão pegando De qualquer maneira E é claro Isso vai totalmente Contra qualquer tipo de direito Do consumidor Quando se trata de Vida digital E dados na rede Isso daqui é literalmente Invasão de dados pessoais Entendeu? Invasão de privacidade Isso chegou num nível Tão absurdo Ficou num nível Tão preocupante Que o vice-presidente De engenharia Da Epic Games Foi ao Reddit E tentou responder A essas acusações E no post do Reddit Ele fala aqui Sobre Tracking Pixel Que é uma das linhas de código Que ele De acordo com ele O Tracking Pixel Foi utilizado E está sendo utilizado Pro programa Support a Creator D-Support É um criador Pra que eles possam Pagar os criadores Beleza Esse código Tá rodando Só que E se eu por exemplo Não tiver jogando Fortnite Tá ligado? Ou não ter algum Se você não for o suporte Tá ligado? É se eu não tiver Apoiando ninguém Cara Entendeu? Por que que esse Tracking está ativo? Por que que essa linha De código está ativo Sendo que eu não estou Dando nenhum suporte A nenhum criador Entende? Novamente A demora ficar inativa Enquanto você não está usando Exatamente Entendeu? Não é aquela opção É de novo A história de dar opção Sendo que na verdade Você não tem opção Porque você não está Apoiando ninguém Mas mesmo assim As linhas de código Estão funcionando E pegando suas informações Entende? Ele ainda fala Do UDP Traffic E ele destaca Que este Né? Este feature É para as comunicações Com o Unreal Editor Só que assim Esse UDP Traffic Basicamente está vendo As suas informações Está transferindo Informações suas E ele dá Desculpa Esfarrapada Que é por causa Que isso aqui É necessário Para as comunicações Do Unreal Editor Unreal Editor É basicamente Um editor de mapas Da Unreal Engine Certo? Só que assim Você precisa baixar O Unreal Editor E deixar ele ativo Na sua plataforma Para poder mexer nele Por padrão Ele não está no seu computador Ele não vem com o Epic Launch Quantos por cento de pessoas Usam isso? Cara, mínimo Literalmente menos de O que? É um jotaque menos de um por cento Da população que tem o Epic Games Lá onde usa isso E aí o que acontece Ele dá esse cubo esfarrapado Que é para a comunicação Desse programa Só que Quem não tem esse programa Que é a grande maioria Ainda está tendo Esse UDP Traffic Highlight Ativo Pegando as informações Pegando a informação Que não faz sentido Ele está mentindo Na nossa cara Falando que isso daqui É para um programa Sendo que a gente Não usa esse programa Isso é literalmente Spyware Isso é literalmente Um programa Que está pegando as suas informações Na cara dura Sem você saber Cara Isso é um absurdo Cara Ele ainda fala Que o launcher Fica escaneando Seus processos ativos Para prevenir Que ele atualize os jogos Que você está rodando No momento E ele fala Que essa informação Não está sendo enviada Para a Epic Mas assim Se ele está vendo Quais programas Estão abertos No meu computador Ele consegue ver As informações Que estão no meu computador Nesse momento E ele fala Que essa informação Não está sendo enviada Para a Epic Eu te pergunto Será que eu posso confiar Nessa sentença dele Que essa informação Não está sendo enviada Para a Epic Sendo que Já foi informado Por outros Redditors E outras pessoas Em fóruns Que informações Estão sendo enviadas Para a Epic De volta E salvas No arquivo Do local Do launcher Então fica a questão Será que ele Não está mentindo Será que ele realmente Não está enviando Essas informações Pessoas suas É E é uma palavra Contra dos caras Que estão vendo isso Estão buscando isso Galera falando Que ele está E ele falando Que não Aí assim Ele está com É que não é só Esse problema Fica difícil De acreditar No vice-presidente Da Epic Porque ele está Tipo falando De vários programas Que não precisariam Estar ativos Eles estão Então não é só Esse programa Tem tipo mais dois São três programas Ou mais São três São vários Então esse é o problema Esse programa Pode não estar Mandando lá Para a Epic Mas e os outros Não dá para confiar É complicado Não dá para confiar E a galera Continuou metendo pau No vice-presidente Mesmo após esse post Que ele tentou Mascarar as coisas E ele voltou Ao Reddit E postou mais uma vez A seguinte frase Em relação Aquele arquivo O local config Que eu falei Lembra daquele arquivo Da Steam Da Steam Que tem as informações Que tem tudo Senha Jogo Tudo Como a galera Viu que o Epic Launcher Está mexendo nesse arquivo Ele se pronunciou E disse Vocês estão certos Em dizer que não Deveríamos ter acesso Ao localconfig.vdf Esse arquivo Que eu falei Após o usuário Escolher importar A sua lista De amigos Da Steam O que acontece De acordo com ele Eles só estavam Acessando Esse arquivo pessoal Para importar A sua lista De amigos Só que ele continua Acessando esse arquivo Mesmo após você Já ter importado Uma única vez Ele continua acessando E ele fala O seguinte A implementação Atual Deste acesso É um resto Deixado De uma época Em que tentamos Ruxar Em que tentamos Correr Para implementar Um feature social Nos primeiros dias Do Fortnite Nossa Está desde o começo Do jogo isso Isso está desde O lançamento Do Fortnite E esse acesso Bruto Sabe Sem a minha permissão Está rolando Porque de acordo Com ele Eles tiveram Que correr Para lançar Rapidamente Questões sociais E ele fala Que na verdade Isso é a minha Culpa Por eu ter lançado Eu ter forçado A equipe de desenvolvimento Do suporte do launcher A agir de forma Tão rápida E então Identificar esta mudança Somente tão tarde Desde que isso Se transformou Em um problema Recentemente Eu digo Que vamos consertar A situação Ou seja Essa frase É a mais legal Desde que isso Se transformou Em um problema Recentemente Nós vamos consertar A situação atual Ou seja Ele não planejava Mudar como o sistema Funciona Ele não planejava Consertar isso Ele só vai consertar Porque isso daqui Se transformou Em um problema Recentemente Porque isso foi Eles pegando Eles pegando informação Da Steam E cara Eles falam Que tipo Ah a gente ia mudar Só que a gente Só lembrou De mudar agora Porque vocês Estão falando muito Cara Isso daqui É um absurdo Isso daqui É uma mentira De um nível Assim Como que esse cara Pode ser tão Cara de pau Como pode Fazer uma palhaçada Dessas com a gente De ficar acessando Os nossos arquivos Sem a gente permitir Pegando informações Privadas Isso é um absurdo E aí a própria Valve A dona da Steam Já respondeu No dia 15 de março Falando que Ela estará Investigando informações Sobre a Epic Games Estar coletando informações Da plataforma Steam O Steam Client Salva localmente Os seus arquivos De data Como Listas de jogos Seu lista de amigos E senhas e logins Informações similares Ao web browser E cookies E vale lembrar Que essas são Informações privadas Do usuário Tudo Só seu Entendeu? Isso daqui Está salvo Na máquina Do usuário E não Tem a intenção De ser Utilizado por Nenhum outro programa Ou ser Upado Enviado Para a nuvem De qualquer outro Serviço Third party Ou no caso Serviço Terceirizado Ou seja Eles confirmam Que todas as informações Coletadas pela Steam São privadas Do usuário São privadas De uso da Steam E não podem ser Enviadas Para nenhum Outro serviço Third party Então se eles descobrirem Se eles descobrirem Que a Epic Está fazendo isso Ferrou né Vai dar treta Vai dar merda Porque aí é basicamente O que? Espionagem corporativa Isso daqui é roubo de dados Sabe? De outra corporação Roubo de dados pessoais Isso daqui mano Tem um potencial De dar uma merda Se eles tinham que confirmar Que está rolando isso Mas uma merda Assim Absurda Cara Vai ser muita Nossa Vai ser uma merda No ventilador Que vai ser uma delícia E assim O pior é que está rolando Toda essa merda A galera está vendo O que está acontecendo A Steam está indo atrás Para investigar Se é verdade isso mesmo E o vice-presidente Ainda tem a cara de pau Que só vai consertar Isso agora Porque se transformou Um problema recente Cara Não é um cara de pau Você é um cara de pau Meu amigo Você é um cara de pau Você está roubando As informações dos consumidores Esse tempo todo Está fazendo isso tudo E aí ele vira e fala Que desculpa É que foi na correria Não correria nada Era o seu plano Desde o início Isso daqui é claramente Uma mentira Desde o início Eles estão tentando roubar As informações da Steam Tentando fazer esse serviço Porco deles Da Epic Games E tentando comprar Jogos exclusivos Para tentar levantar A plataforma deles Ao invés de fazer Um caminho bonitinho Certinho Com sabe Features Coisas únicas Para tentar bater de frente Com a Steam Decentemente Não Eles fazem um serviço porco Tentam pagar por exclusivo Vindo a roubar informação Do consumidor Isso é um absurdo Isso é uma palhaçada Ainda mais com a gente Que ele está mentindo Na nossa cara Pelo amor de Deus Complicado Eu não queria que Minhas informações Estivessem saindo da Steam Porque se eu estou jogando Na Steam Minhas informações Tem que ficar na Steam Não é mesmo? Se eu estou jogando Na Epic Games As minhas informações Ficam na Epic Games E quem não usa A Epic Games Só joga na Steam A Epic conseguiu Todas as informações De jogadores Que não usam A plataforma dela Bizarro Isso é bem complicado Cara Isso abre um leque De tanta coisa Que pode ter sido roubada Eu não quero Mano Eu tenho até medo De pensar O que esses caras Já conseguiram de informação Mas claro que a Epic É uma empresa séria Então tipo Sei lá Eu não vejo os caras Roubando um cartão De crédito Tá ligado Pra usar Mas É como eu falei Cara É questão de informação Pra eles poderem Crescer A marca deles Você tendo dados Hoje em dia Você cresce Porque a campanha De marketing deles Eles podem pegar Teu e-mail Começar a te mandar Um monte de e-mail Será que você Que nunca entrou Na Epic Games Já deve ter recebido E-mail da Epic Será? Porque joga na Steam Vale lembrar Comenta aí Se você já recebeu Um e-mail da Epic Que você não usa A plataforma deles Porque pode ser Que eles estejam Mandando Ofertas De jogos Tipo Ah compra aqui O The Division E tipo Você nunca entrou na Epic Pode ser Que eles usem Pra isso né Léo Sim E assim É perigoso Porque a gente Já teve várias Várias vezes Vários momentos Em que Bugs no Fortnite Permitiram que hackers Acessassem Milhões Milhões Tá ok Milhões de contas De jogadores E tivessem acesso Às informações Pessoais deles Na Epic Games Launcher Ou seja Já rolou Várias vezes De hackers Conseguirem pegar Suas informações Da Epic E se a Epic Realmente Tá pegando Informação Da Steam O hacker Pode ter Tido acesso A informação Tanto da Epic Quanto da Steam Pensa A quantidade De informação Que pode estar Sendo vazada Sem você saber É um absurdo É um absurdo Então o que a gente Pode fazer agora É esperar Pra ver Esperar os resultados Anciosamente Pra ver se a Steam Vai descobrir Se realmente tem Falcatru aí E cara Rezar Pra esses caras Tentarem melhorar Essa plataforma E deixar ela mais segura Porque hackers Já tomaram ela E eles estão Efetivamente De acordo com Os usuários Pegando Nossas informações Pessoais Da Steam Sem a gente Saber Então é um absurdo É uma mentira É uma falta De vergonha Na cara Que esses caras Estão fazendo Com a gente E a gente Fica de olho Pra saber O que vai se Enrolar nessa história Nessa novela Da Epic Contra Steam Vamos ver O que vai acontecer E se vai rolar Um processo Ou não Né cara Bem Enfim galera Quem falou com vocês Foi o Lion E o White Eu quero saber O que vocês acharam Sobre essa notícia Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza Não se esqueça De se inscrever Aqui na central E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhum upload Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu